A mamãe como é que já tá? Que hora são? São aí, ó. O meu são dez para as quatro. Aí, filha, a mamãe caminhando. Sempre, quando você crescer, o papai ia te mostrar, ó. Mamãe caminhando em frente ao hospital lá, ó. Né? Dois dedinhos. Nossa, a mamãe tá até ruim de conta, filho. Tchau, até mais, pessoal.